Mais dois acidentes foram registrados durante o fim de semana no município. Um deles aconteceu na noite de sábado, após uma possível desatenção do motorista desta picape. Ele bateu o veículo contra estas manilhas e demais sinalizações de bloqueio da perimetral sudoeste. O condutor trafegava sentido ABR 163 e, segundo informações apuradas no local, não teria percebido que a perimetral estava bloqueada por conta de obras de asfaltamento e acabou colidindo contra as sinalizações. Apesar dos estragos constatados no veículo, o motorista não sofreu ferimentos. Um guincho foi acionado para remover o carro do local. Quem não teve a mesma sorte foi a passageira desta motocicleta, após o veículo em que ela estava se envolver em uma colisão com esta outra moto, hoje pela manhã. O acidente foi registrado neste cruzamento, no bairro Santa Clara. A passageira da Honda Fan apresentava ferimentos e precisou ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, foi encaminhada ao hospital regional. De acordo com informações de testemunhas, o condutor da Titã trafegava pela Avenida dos Universitários e, quando fez uma conversão à esquerda para entrar na Avenida Inivaldo Bedim, o motociclista que vinha logo atrás na Honda Fan não teria freado a tempo e, com isso, atingiu a traseira do veículo da frente. Esta versão passa a ser investigada pela polícia. Os pilotos das motos não precisaram de atendimento.